Chalenara vai achar que a gente foi fazer compra Só que a gente tá voltando Da casa da nossa amiga japonesa Dona Nagashima E parece que a gente foi fazer compra Porque eu ganhei uma caixa de mexerica aqui E a rapaz tá com duas sacolas chiques Gente, que parece que ela foi Pra as compras mesmo E vamos entrar que tá muito frio aqui Pelo amor de Deus, Rafael Vou contar a história pra vocês nesse começo Nós fizemos um embrulhinho de presente Fizemos uma cartinha pra nossa amiga japonesa A nossa amiga japonesa que morava aqui Era a nossa vizinha Então ela tá morando em outro lugar E nós fizemos uma cartinha Aliás, a Rafael fez uma cartinha E nós compramos um presentinho pra dar pra ela Fui na casa dela levar E a gente falou assim, não entra aqui Que vergonha Eu conheci a filha dela junto com o marido que mora em Tóquio Que vergonha Sentei na mesa e a Rafael me ajudou A Rafael foi minha tradutora Ele ajudou a traduzir O marido da filha dela O genro dela Falava um pouco de inglês Foi o que ajudou, gente Aí nós ganhamos Essa caixa de tangerina Tá? E esses presentes aqui Que coisa chique, né? Isso aqui é coisa Tá na cara Que coisa chique É muito pra nós, gente E chegamos na hora do almoço Porque nós acordamos tarde Fomos dormir tarde E acordamos tarde A Lenara fez um estrogonofe De frango Tá? Aqui, ó E nós vamos comer agora Na parte da tarde Precisamos ir no mercado brasileiro Comprar algumas coisinhas, né? Para passar o ano novo Nós vamos passar o ano novo Que encarcegadinho Só nós A recomendação da médica Não estamos proibidos de sair, gente Uma recomendação da médica Manter o NIC saudável Não só o NIC Como todos nós Não pegar gripe Não pegar friagem Para ele ficar Todo mundo ficar 100% Para a cirurgia do NIC No ano que vem Em janeiro, né? O NIC vai ser internado Dia 4 E vai operar dia 5 A médica falou assim Ó, eu quero vocês Todo mundo bem O NIC não pode pegar gripe Senão vai ter que ser Adiada a operação Então todo mundo Vai ficar assim Resguardado em casa, né? Ainda mais com essa friaca Que tá fazendo, gente Vamos ficar em casa Aqui de boa Então vou no mercado brasileiro Comprar as coisas E vocês vão comigo Mais tarde Olha a curiosidade Olha a curiosidade, gente Olha Olha, olha Olha Cuidado Que é muito chique Isso aí, gente Muito cuidado Abre aqui mesmo, a velha Aqui? É O que é, Zinho? Não sei Esse aqui, gente É um bolinho Olha Olha isso aqui, gente Olha Olha isso aqui, gente Gente Que coisa chique, hein? Olha Isso aqui é outro nível É outro nível Olha aqui Olha Peraí, peraí Outro nível, hein? Não fui ontem, tá? Eu postei o vídeo Falei que ia na Rádio Off Não fui ontem Eu fui hoje Inclusive estou aqui Tá? E vamos ver Quanto que eles pagam Nisso aqui, gente Um rodeador Um rodeador Um rodeador E um pente de memória Vamos ver lá Quanto que eles pagam Porque eu não estou usando mais, gente Vamos ver Eles compram aqui, né? Mas eles vão pagar baratinho Isso aqui Quase nada Pode ir graças Mas vamos ver Vamos aqui na Rádio Off Eu vou subir Segundo andar, tá? Pode? Você não vai ficar aqui embaixo? Não Vai subir? Vai? Eu vou subir Então vai Não é comigo? Então vamos, Nick Vamos lá Vem Umas bicicletas aqui Para vender Mas você vai carregar a blusa, filho? Sim Fica com ela, mano Aham Porque sim Estou aqui Peguei o número 55, tá? Eu não estou criando muita expectativa, não Eu sei que eles pagam bem pouco aqui, gente Mas é só mais para se desfazer A gente fazendo uma limpezona lá em casa, lá, né? Mais para se desfazer das coisas mesmo, gente Eu sei que eles vão pagar quase nada Mas tá bom, gente Pagando qualquer coisinha, tá bom, né? E eu estou aqui Fazendo uma hora aqui Esperando o número chegar Porque demora um pouquinho, né? Para avaliar o produto Fazer estar tudo certinho Está queimando, está nada Dando uma volta aqui Vem aqui nessa parte, gente De junk, tá? Essa aqui é tudo Tudo peça, assim Tudo coisas que não funcionam, tá? Mas para usar Assim como peças de reposição, tá? Ou se você for Alguém que conserta, né? E conseguir consertar as coisas Para você sair melhor Porque você compra as coisas E pode consertar Mas aqui tudo É junk, tá? É lixo Então você acha Bastante raridade aqui, gente E se você souber consertar Melhor para você, gente Aí é meio que separadinho, né? Assim, parte musical Aqui em cima, né? E aqui embaixo também Tem os amplificadores Né? Pedaleira Bateria Então Então Não funciona, tá? Todas essas coisas Junk É lixo em inglês, né? Junk Né? Produto É lixo Tá? Está quebrado Agora se você precisar De alguma peça de reposição Vocês vão comprar E vão repor Tá? Então tem bastante Coisa Antiga, gente Né? Pena que não funciona mais Tem câmera, ó Ó, chamou meu número Godiugobano Vamos lá ver Que eles vão pagar aqui Pessoal, tem que pagar um bem, gente Então aqui tá um Roteador da Apple, tá? E uma memória RAM DDR3, tá, gente? Pagaram aqui 2,500 Cadê? Aqui, ó 500 INSP1 Roteador E 2,000 Pela Memória RAM Né? Então tudo Deu 2,500 Tá aqui, gente Os 2,500 Aqui, ó Tá vendido Tá bom Desocupando Mais alguma coisa De casa Sair daqui Sem comprar nada, né? Ganhei lá em cima E gasto queimado Olha lá Comprou um tapetinho E a Rafa Comprou um capacete novo Que o de Que ela tem Tava pequeno E uma Cotoveleira Né? O que é bom Porque agora Tem patins, né? É bom Porque Proteção Agora Brasileiro, gente Vamos comprar Algumas coisas Que precisam Aqui agora Né? Mercado Bolão Amor, fica com a sacola Aí E vamos entrar lá Nossa, que friaca Meu Deus do céu Ó a fila Aqui, gente Meu Deus do céu Bom, vamos ver O que a gente vai pegar Aqui, gente Eu tô com a listinha Aqui, amor Ó, segura aí A lista Vem pegar uma cestinha A gente pega uma calabresa Dessa aqui, gente Que tá na promoção Ó, gente Linguiça da Seara, tá? 590 Linguiça de pernil Vamos levar Essa aqui também E Vou pegar uma linguiça Aqui também Linguiça de churrasco Também, gente 790 Muito bom Aqui, gente Tem umas peças De cupim, tá? Tem umas peças De cupim Peça tá boa Tem um pouco De gordura Aqui Tem essa outra aqui Acho que essa aqui Tá boa Pra nós, gente Tá com 2kg 130 39 De cupim Aqui, gente Pessoa Nessa aqui, hein Amor Vamos levar Essa aqui Ou é muito Pra nós Com o que? É cupim Um tomatinho Também É de lei Pegar um tomatinho Aqui R$198 Pegar umas duas bandejas De tomate Limão, gente Olha o limão Como é caro R$1290, gente É muito caro Limão Aqui no Japão Pelo amor de Deus Tem mais umas frutas Aqui Mexerica A gente ganhou Lá da dona Nagashima Não precisa De mexerica Agora Agora pegar Azeitona Fazer a tábua De frios Pegar um palmito Pega aí, irmão Palmito Pega aí Palmito Azeitona Palmito Azeitona Azeitona O que mais Tá na Presunto Marusso Presunto Marusso Salame Coloquei Marusso Também É ver se tem Tipo salve De conserva Sabe, amor Quanto 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 que tá Que tá aqui Esse panetona Ali Você viu Ó a fila Pra pagar Gente Ó a fila Afinal de dia Não é assim Gente Ó a fila Pra pagar Quanto que Esse aqui Esse aqui Que nós comemos Ó R$1650 A gente pagou R$1350 E aqueles lá Quantos Amor Aquele vermelho Tá R$1750 Tá R$1790 Então vamos Vamos pegar Outra coisa Aqui Vem cá Tá na lista Agora esperando Enfrentar a fila Aqui Tem uma filinha Básica Mas eu acho Que é isso Xocotone Xocotone R$1280 R$1280 Nossa 500 gramas Tem uma cara De ser bom Tem mesmo O lugar vai pro outro Só que gasta Só gente A gente vai Comprar agora O que O restante Da lista Está com a lista Hein, amor Tá Vamos comprar O restante Das coisas Tem um monte De coisa Que fora Gente Aqui, ó Tá escuro Mas não é Tão Tá tão De tarde São R$1539 Tá Não tá Muito tarde Não Tem alguma Coisa boa Aí, amor Barata Pacotone Batata Batata Parte de feira Aqui Uva Uva Tem a Selga Pacote Batata Cebola Repolho Tudo Aqui Foda O que não é Que tá Lá dentro Vamos lá Tudo lotado Gente Tudo lotado Tô fazendo Compra Pro final De ano Só a Sexta Só uma Sextinha Vermelha Esqueci Esqueci De pegar Colatinha De atum Por R$399 Tá Aqui Gente Na promoção Tá Óleo Mas olha Que não Tá Não Tá Barato Tá Caro Olha Aqui Já Quebra Aqui Direito Aqui Mãe Suco Suco Esse suco Tá 127 Esse suco Lá no Felna Tá Tem Cóco Em casa Vamos Tem lá Tem Bora lá Promoção Do suco Do coelhinho Suco Não Chá Ok Passar Aqui Agora Pra pegar Carne moída E Uns frios Que a gente Precisa Uns frios E uma carne Moída Frango Tem Flango Não Não vai comprar Mais frango Não Tem Camembert Camembert Amor Tá mais barato Aqui do que O que é É o preço Então pega Aqui Esse aqui O normal O aquele Esse aqui É o normal Esse aqui É desse aqui É desse aqui Mas pega o normal Pega um desse Pega mais um Esse aqui Esse aqui Tem amêndo Ah esse de fazer Tipo O que Pizza É Tá então pegamos Queijo Presunto E O que mais Tá faltando Aqui Aqui gente Tem o Que nós Quer Cadê Matinha né Era uma bandeja Que tava no canto Venderam tudo Não tem aqui Não Gente Então Vou pegar o salame Vou pegar o salame Aqui E Acho que é o só O resto Tudo Já temos Gente Ah tem umas Zeitonitias Aqui Que tem aqui De conserva Olha amor Tá barato Aqui Preta 59 É só Um pouquinho Mas é 50 gramas Não é muito pouco não É Olha a fila Aqui pra eu pagar Tudo tem fila Hoje Gente Pegamos Isso aqui Não é É Que nem Que as pessoas Gostou Eu também Esse Cubinho De chocolate Isso aqui é perdição Gente Viu a carteira Tá no meu bolso Que bolso Prodição Tá aqui no meu bolso Não é perda pra mim Eu confio na sua mão Tá Você vai errar Salame Queijo Cranberry Queijo E tomate Isso aí Eu falava Quanto eu gastei Lá no bolão Gente Mas eu vou falar Aqui no Marusso Tá Aqui no Marusso Deu 2.064 Tá Então a gente Cubrou queijinho Cubrou salame Com o tomate E o doce Tá 2.064 Aqui no Marusso Vicente Cabeleireiro Lenara Lenara É Lenara hair Olha a cara Olha aí Nigu Que riso Ele não para Olha Niguizão Homem-Aranha Homem-Aranha Ah ele quis É playlist Homem-Aranha Ah é playlist Homem-Aranha Ai meu Deus Deus do céu Música Homem-Aranha